Neste episódio de Mônica na Terra dos Monstros, eu descubro que eu acabei deixando passar um coração, mas tudo bem, vai ter um momento exato, perfeito, no qual a gente vai poder coletar aquele coração e vai ser definitivamente algo incrível. Quer saber? Eu acho que é bom eu colocar fogo aqui neste momento, porque, yeah, nós iremos para a Terra do Gelo. E aí você se pergunta, onde fica a Terra do Gelo? E a resposta é, lembra do caminho longo que eu tinha reclamado que existia e que era um caminho longo? Pois é, a gente vai para lá, tipo, olha só a demora até o momento correto de chegar aqui acontecer, é uma demora grande, sem dúvida alguma. Ok, agora eu estou pensando aqui em estratégias em como seguir em frente mais rápido, o que parece algo, sei lá, meio esquisito de se dizer aqui, mas vocês vão entender conforme eu chegar aqui em frente. Vai ser bem, bem tranquilo de se entender e não há dúvida alguma sobre isso. Pois é, vocês estão vendo isso aqui? Yeah, você tem que sair destruindo os blocos aos poucos e é exatamente por isso que... Ah, quer saber? Não demora tanto. Mas, tipo, quando eu fiz isso aqui pela primeira vez, eu basicamente fiquei alternando entre lança e espada aqui para quebrar as coisas, porque eu tinha esquecido que você podia girar a lança que provavelmente quebraria os blocos de uma maneira bem mais eficaz e esses inimigos demoravam uma década para morrerem. Basicamente, foi um desastre. Ok, agora a gente tem que tomar cuidado. Sinto que é fácil você destruir mais do que deveria aqui e causar desastres. Meu, aquilo foi completamente desnecessário, mas tá vendo esse baú? Ele não pode ser coletado, porque vá se danar, é o que o jogo diz. O bracelete começou a brilhar. Pois é. A porta está aberta. Você só consegue passar por aqui com o bracelete. Ou seja, se você tentar chegar aqui mais cedo, que é fácil de se fazer, você vai se arrepender. E é fácil se arrepender. Mas vocês estão percebendo como esses... Ahn... Pinguins são ricos aqui? Porque eles definitivamente são. Olha a quantidade de moedas que a gente consegue. É incrível, sem dúvida alguma. Ahn... Deixa eu ver. Ok, fogo é útil aqui contra esse santa. Quer saber? Faz sentido. A propósito, algo que eu também devo mencionar aqui... Pera aí. Oh, realmente fracos. Algo que eu realmente devo mencionar aqui é que tipo... Gráficos. Simplesmente reparem nos brilhos ali atrás. Isso é pra ser flocos de neve. Porque, sei lá, não é a sensação que está passando aqui, mas tudo bem. Olha, pena que isso aqui é tipo uma coisa fixa colocada aqui em forma de um padrão, ao invés de ser gerada por algum procedimento ou código. Isso acaba meio que atrapalhando o efeito que eles queriam que acontecesse, mas tudo bem. Não, qual é? Eu não quero corações. Eu quero sacos de dinheiro, cheios de dinheiro, para eu comprar coisas. A gente vai comprar coisas logo, logo, mas... E aí, só que basicamente é uma sequência longa de linhas retas onde não acontece muita coisa. Porque, novamente, os designers não... Eles estavam dormindo. Eu acho que eles estavam dormindo. Eu acho que esse jogo deve ter sido feito às pressas ou coisas parecidas. Porque, tipo, linha reta... Normalmente, isso... Geralmente, tem bastante linha reta nos outros Wonderboy, mas, tipo... Seriamente, linha reta. Tipo, straight line zone, a zona. É, a propósito, a primeira vez que eu vejo o drop de magia acontecer aqui, eles existem. Bem, você pode pensar... Nah, isso não existe. Mas existe. E é frustrante, porque eu preferiria ter dinheiro. Mas a gente vai ter que lidar com essa possibilidade agora. Apesar de tudo. Mas, é, os pinguins também reaparecem ali. Mas eu... Obviamente, eu não estou identificando muito bem os pontos de respostas. 145 moedas? Uou! Aqueles fantasminhas camaradas são incríveis. Propósito, perceberam como o raio não fez muito dano ali? Yeah. Fascinante, não é verdade? Ah, eu acho que eu deveria tentar equipar força ali. Mas, quer saber? É irrelevante. Porque nós acabamos de chegar em... Trevas, vila do mundo gelado. Que... Que nome para se dar para um vilarejo? Ahn... Provavelmente, é, tipo, o oposto de alegria, vila feliz. É, existe um segredo nas paredes do castelo de gelo. Obrigado! Ahn... Carinha do He-Man. Ahn... Mas... Yeah, olha. Esse lugar aqui me lembra tanto. Mais tanto. Da zona de gelo de Paper Mario. Tipo, eu acho que eu não devo ser o único a pensar algo assim, não é verdade? Ok, vamos para o hotel. 50 moedas. Vamos salvar o jogo. Sim, sim, sim. Vamos. Vamos. Ok. Agora, vamos ver o que a gente pode comprar aqui. Ohô! Tem tudo isso aqui, o que é incrível. Mas, eu especificamente quero botas. Antes de tudo. Isso é importante. Ei, olha. Botas antes de tudo. O que é importante? Bota de gelo custa 4.000 moedas. E... Com essas botas, a gente pode ir mais rápido ainda. Porque é claro que sim. Ok. Ahn... Com isso, eu não posso comprar basicamente nada aqui. Poder Sol custa 10.000 moedas. Se deseja comprar armadura de bronze, custa 5.000 moedas. The Price Master. Ahn... E aqui, o que a gente encontra? Zup! É, já ouvi falar um monte de você. O objeto de sepultura está no castelo de gelo. E é, você chega lá numa linha reta. Ok. E a gente tem este carinha de He-Man aqui também. Ok. Bom pra você. Mas é, agora que a gente tem as botas, está na hora da gente basicamente retornar pelo caminho que a gente veio. Para farmar mais moedas. Para alimentar a sede gananciosa do Price Master. Que, obviamente, quer todo o dinheiro. E sua ganância é um poço sem fundo. Então, yeah. A gente vai seguir por aqui. Ok. Agora, se eu voltar... Yeah. Os pinguins retornam. Tipo, obviamente, dá pra eu chegar nos valores ali rapidamente. Ok, nem tanto. Só alguns pinguins retornam. Ah, isso é esquisito. E eles só retornam uma vez. As regras de retorno aqui são realmente algo especial nesse jogo. Só dizendo. Uma encostecência... E é, os pinguins que deslizam na própria barriga, eles, eu acho que não reaparecem por não ter um ponto fixo para eles reaparecerem. Acho que isso faz sentido. Ah, peraí. Aquilo é terremoto que eu tenho aqui, né? Yeah. Ou terremotos acabam instantaneamente com pinguins. Ótimo. Muito, muito conveniente, inclusive. Pare de me dar corações. Chega de corações. Não estou interessado em corações. Entendem, jogo. Oh, olha só. Vocês viram? O pinguim saltou ali e nada deu certo. Mas tudo bem. Ok, nós conseguimos terremoto. E eu fico frustrado com isso. E é, eu tenho que acabar com aqueles fantasas com uma colhada só. Porque é melhor. Isso é óbvio, sem dúvida alguma. Mas é, eu já basicamente devo estar de volta aqui no início dessa zona. Correto? Vamos lá. De volta no início dessa zona. Meu, são quatro telas. Isso é uma quantidade grande demais de telas. Você não encontraria tantas telas assim nem em um saguão de hotel. Por quê? Por que isso é o que veio à minha mente primeiro? Eu não sei mais. Com o poder de botas. Coletamos mais terremotos. Sério? Eu pensei que aquilo fosse ser um coração. Bom, aquilo não é um coração. Legal. Estamos de volta com uma quantidade razoável de dinheiro que não vai me dar uma espada. O que me frustra, mas tudo bem. Isso aqui vai ser, tipo, mais um daqueles lugares que... Ah, você tem que seguir, aí depois você tem que voltar e blá, 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 blá. Todo mundo compreende. Dez mil moedas. Eu não tenho isso, mas eu tenho cinco mil moedas para uma armadura de bronze. Então, por que a armadura de bronze é melhor do que a armadura de aço? Isso faz pouco sentido para mim, mas eu não sou um metalurgo. Ah, ok. Agora, depois daquilo, nós temos mais pinguins. Porque é claro que é isso que a gente encontra, que é... Olha, novamente, os designers estavam... Fazendo um jogo, sem dúvida alguma, mas... É, uma coisa é certa. Dentro do castelo, a gente vai encontrar mais inimigos que vão nos recompensar com mais dinheiro. Então, tudo bem. E aqui você... Uou, 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 uou. Eu tinha esquecido que essas plataformas eram tão escorregadias quanto eram, mas tudo bem. Uou. Quando você está no gelo, você vai numa velocidade absurda nesse jogo a propósito, que é incrível. Ok. Chegamos no castelo do gelo. E no castelo do gelo, você tem que destruir estátuas que basicamente funcionam da mesma maneira que... Ahn... Aqueles botões no palácio de Poseidon. É estranho que eles simplesmente fizeram aquilo ser destruído e etc, mas tanto faz. Ao invés de ser um botão propriamente apertado, mas... Ah, aqui nós temos yetis. E esses yetis dão uma quantidade de dinheiro razoavelmente alta, como vocês podem perceber aqui. É bom, especialmente... Peraí, eles dão um respawn infinito? Eu não sei. Mas, enfim, eles são lucrativos e é isso que importa. Meu, por que os yetis têm tanta grana? É um mistério para todos. Você imaginaria que, sei lá, yetis não teriam muito uso para dinheiro, mas tudo bem. Ok, e como vocês podem perceber... Terremoto logo de uma vez. Oh, que é isso? Um saco de moedas gigante. O meu preferido. Ok, logo, logo a gente terá quantidade suficiente de dinheiro para satisfazer o Price Master e conseguir um novo coelho. Oh, a sorte está grande aqui, sem dúvida alguma. A propósito, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso tudo aqui de boa, de uma vez só. Eu acredito que eu vou ter que sair e retornar, mas eu não tenho certeza aqui. A propósito, eu me lembro de, sei lá, os inimigos fazerem mais dano do que eles estão fazendo aqui. Mas, e aí, nós temos esses inimigos aqui, que, tipo, não eram inimigos que eram do primeiro jogo. Só que, dessa vez, bom, tecnicamente segundo. Enfim, dessa vez mais detalhados. Eu acho que sim, mas, enfim. Essa sala aqui é potencialmente... Bom, eu ia dizer, é a melhor sala de se farmar dinheiro no jogo inteiro, mas não. Isso não é verdade. Mas é próximo de ser verdade. Ah, yeah. Terremoto aqui, realmente bom de se utilizar. A propósito, especialmente para acabar com aqueles inimigos ali. Mas, enfim, aqui você tem que utilizar a sua velocidade para poder saltar aqui. Oh, e cair é frustrante quando acontece. Mas, faz você aprender o que fazer aqui, mas... Yeah, aqui é bem fácil você conseguir os 10 mil para o Price Master. Mas, no momento, eu vou ficar aqui de boa, porque... Yeah, outra coisa notável. Aqui é que você segue nessa direção, e aqui nós temos um desses caras. E ele vai dar um coração completo fixo pra gente. E, bota do Pygmail foi obtido, que é fantástico e excelente. Mas, é, com isto feito aqui, basicamente, isso significa que eu tenho toda a armadura. E eu tenho um lugar perfeito, simplesmente perfeito, pra ficar farmando. Mas, é, neste momento, nós temos um subchefe para enfrentar aqui. Subchefe que é... Oh, eu tinha esquecido completamente desse urso. Ok, terremoto contra o urso. Não faz muita coisa, então... Yeah, ok. Simplesmente, colhadas. Enquanto eu não me preocupo muito com o dano. Yes! Quinhentas e uma moedas. Ok? E eu achei água marinha aqui. Eu acho que importa pra você, simplesmente... Seguir em frente aqui, mas não muito além disso. Ok, maravilhoso. Agora tá na hora de correr e... Yeah, perfeito. Não podia ter sido mais perfeito do que foi. Ok, 151 moedas. Tem essa porta, mas mais importante do que essa porta. É, peraí. Eu me lembro de ter um coração secreto aqui. Pô, eu acho que... Eu acho que eu estou sendo estúpido. Mas, é, esse cara aqui também dá um coração. Yeah! Com certeza! Oh! É! Um coração e um coração. Que coisa mais incrível. Não! Meu dinheiro! Oh! Bom... Ele estará perdido para sempre. Ok, e vocês dois aqui? Terremoto? Yeah! Terremoto simplesmente acaba com eles ali. Eu acho interessante o fato de... Basicamente, as magias que você ter serem inúteis contra os chefes. Não é algo esquisito. Quando você pensa sobre isso, provavelmente. Mas, uh... Yeah! É somente a realidade... Oh! Yes! Ok, estou na metade... De meu caminho... Aqui. Agora deixa eu só... Recuperar a minha vida. Porque é claro que eu vou... Tudududu! E agora... E aí, eu ainda tenho um subchefe para enfrentar. Então... Deixe-me seguir. Porque, tipo... Uma coisa boa que acontece aqui é que o chefe... Que a gente vai enfrentar nesse lugar é tão fácil. Tão ofensivamente fácil. Que me deixa feliz. O fato de ser tão ofensivamente fácil. Mas... Tá ok. Ah, yeah! Vou... Vou simplesmente subir aqui. E o resto é o resto. Pera aí. Ok, sim, sim, sim. A gente encontra... Oh, uma versão gigante de um desses inimigos. Ok. Era isso que eu esperava encontrar do outro lado. Oh, qual é? Só um coração. Isso me decepciona. Tipo, qual é? Saco grande de dinheiro. É isso que eu quero. Eu quero a grana. Eu quero a moeda. Mas, tudo bem. Deixa a gente entrar. Porque agora é só questão de... Oh, não! Cair. Feito um jumento absoluto. Oh, não! Estou sendo atingido? O que eu posso fazer é imediatamente ter um coração recuperado ali. Ok. Muito obrigado, jogo. Aquilo foi simpático pra caramba. Pare de me dar! Recuperações de magia. Isso é a última coisa que eu quero aqui. Tipo, eu vagamente me lembro de uma porta secreta. Tipo, alguém não disse... Ei, tem um segredo no castelo. Eu acho que sim. Então, eu vou simplesmente, sei lá, ficar procurando portas secretas aqui. Porque nunca se sabe. Ah, ok. Aqui você tem que colocar as joias. Então, você abre o lugar. É fantástico. Mas, tipo... E a porta secreta? Que eu vagamente me lembro que existe. Ah, deixa pra lá. Eu vou simplesmente... Peraí, pra falar a verdade, tentar descobrir onde isso fica no próximo episódio não é uma boa ideia. Agora que eu tô pensando. Tão não é uma boa ideia que, felizmente, com o poder de olhar pro meu lado, eu já consigo ver o que eu precisava. Zup! Fence Zones, detectando um aplicativo sendo executado com o privilégio de administrador. Ninguém liga Fence Zones. Ok, deixa eu ver. Se realmente tem alguma coisa. Não. Não. Tem simplesmente aquele coleção que a gente somente já achou ali. Então, tá tudo bem. Peraí, a gente vai pra baixo? Eu não me lembrava disso. Ah, e a gente está no chefe aqui. Como vocês podem perceber... Ah... E é isso... Realmente não é um chefe muito intimidante aqui. Ah, será que trovão é uma boa ideia utilizar aqui? Provavelmente faz pouquíssima diferença, mas tudo bem. Enfim. Você derrota esse chefe fazendo isso. Se isso te lembra de Sonic Superstars... Pois é, você não é o único que se lembra disso. Mas, tipo, é tão fácil. É tão fácil. Tipo, a música combina completamente com o chefe. E eu estou com 10 mil moedas. No fim disso tudo. Que é tudo que eu queria. O coelho é 10 mil moedas. O coelho foi 10 mil moedas. Ok, beleza. Ah... Poder Sol, não era? Oh, eu já imediatamente acabei esquecendo. Ok, já. Isso é uma lança. Funcionando como lança. E qual é a do escudo? O escudo custa... 3.500 moedas. Oh, meu Deus. A quantidade absoluta de dinheiro. Ah, eu quero salvar o jogo aqui. Mas, tipo, eu meio que quero farmar mais moedas. Aqui, isso... Isso é uma boa ideia. É algo que eu quero. É algo que eu desejo. Mas... Não é algo que eu vou fazer agora. Quer saber? Peraí. Tem mais itens? Não. O que me surpreende um pouquinho. No fim das contas, eu vou simplesmente terminar o episódio por aqui. E vou conseguir... 20 mil moedas. Ok, eu estou exagerando. Mas 20 mil moedas. E comprar o escudo. E todo mundo vai ficar feliz. E vai ficar feliz. E aí, eu vou fazer o jogo. E aí, eu vou fazer o jogo aqui. Tchau.